Muito bem, reportagem do portal Clique Camacuã, nesta manhã de sexta-feira aqui no cruzamento da Bento Gonçalves com o Antônio José Centeno, porque nós temos uma alteração importante neste trecho aqui na Antônio José Centeno. O que acontece? Antônio José Centeno, da Bento Gonçalves até a Antônio Duro, este trecho aqui era mão única, o pessoal só podia sair da Bento em direção a Antônio Duro, mas agora é mão dupla, tá pessoal? Então quem vem lá no sentido oposto, quem vem lá pelo Antônio Duro, pode fazer a conversão à direita e entrar aqui na Antônio José Centeno para acessar a Bento Gonçalves. Fico alerta aos motoristas, eu estou aqui já há algum tempo e alguns motoristas já estão andando aqui na contramão, digamos assim, é tudo muito novo, começou no dia de hoje esta efetivação desta mudança aqui da alteração de sentido deste trecho. Portanto, é importante, Antônio José Centeno, no trecho que compreende Bento Gonçalves, Antônio Duro ou Antônio Duro, Bento Gonçalves não é mais mão única, agora é mão dupla. Então, aos motoristas condutores que vêm da Antônio Duro, podem fazer a conversão à direita e entrar aqui em direção a Bento Gonçalves pela Antônio José Centeno. Fico alerta aos motoristas, cuidado! Em qualquer momento a gente volta de outro ponto da cidade com mais informações para os internautas do nosso portal Clique Camacuã. Muito bem, neste momento falamos aqui da Antônio Duro com a Ijuí, mais uma alteração importante de trânsito aqui em Camacuã nesta sexta-feira. Para você que vem Antônio Duro no sentido bairro centro, você não pode mais fazer a conversão à direita aqui para entrar na rua Ijuí. A rua Ijuí, a partir de hoje, desta manhã, ela é mão única. Mas no sentido Bento Gonçalves, quem vem da Bento pode fazer a conversão à direita e entrar aqui então na rua Ijuí. Se você está aqui onde eu estou, na Antônio Duro, você não pode mais fazer a conversão à direita e entrar na Ijuí, que passa então a ser mão única, o Ijuí mão única, a partir da manhã desta sexta-feira no sentido Bento Gonçalves, Antônio Duro.